Olá, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, participou em São Paulo de um fórum sobre infraestrutura, investimento e geração de emprego. Após o evento, o ministro conversou com a imprensa. Veja como foi. Nós temos hoje um cenário econômico que está baseado na realização de um conjunto de ações que nós temos defendido. Como a nossa agenda tem avançado e nós aprovamos várias reformas ao longo dos últimos 18 meses, hoje a economia está em recuperação. O PIB está crescendo, as perspectivas são positivas para o ano que vem, voltou a gerar emprego, já temos mais de 300 mil empregos com carteira assinada este ano. Agora, isso está baseado na continuidade desse processo. Na medida em que não avance, é evidente que haverá uma correção dessas expectativas e isso significará menos crescimento, menos emprego e menos renda. É muito claro que nós precisamos avançar com a reforma da Previdência, principalmente, porque ela é esse divisor de águas entre um cenário de crescimento elevado e um cenário de crescimento baixo. Vai voltar hoje esse ano ainda? O nosso esforço todo é para que a gente vote isso o quanto antes, preferencialmente ainda esse ano. A partir de amanhã já começam os debates, então nós estamos tratando de trabalhar junto com a base do governo toda para que isso seja votado o quanto antes, preferencialmente ainda esse ano. Mas o governo tem os votos hoje? Porque membros do governo já admitiram que talvez seja mais provável eu conseguir a votação por ano que vem. Os votos a gente só sabe quando as pessoas votam. Então hoje há articulações, discussões, mobilização, convencimento. Esse é o trabalho que a gente tem que continuar fazendo, uma vez que essa é uma decisão da mais alta relevância para o futuro do país. Agora, ministro, existe uma propensão da equipe econômica em ir para a votação agora mesmo, de qualquer maneira, e uma oposição da equipe política de preferir só ir para a votação quando tiver, teoricamente, os votos necessários? Olha, eu particularmente penso que nós temos que ir avaliando o cenário passo a passo e naquele momento em que a gente considerar que é viável a votação, colocar em votação. Agora, essa avaliação não é uma avaliação da equipe econômica, é uma avaliação da articulação política do governo. Não existe, então, um tudo ou nada? Eu, particularmente, não acho que tudo ou nada seja uma boa estratégia em nenhuma situação. Então, também, num caso dessa relevância, não acredito que o governo deva partir para uma estratégia de tudo ou nada. Ministro, a economia está muito devagar ainda. Saíram hoje os dados das vendas do comércio de outubro, que mostrou uma queda, um resultado pior do que se esperava. O senhor vê com preocupação essa queda das vendas do comércio? Não, nós até esperávamos que o resultado não fosse muito positivo, mas, claramente, um resultado pontual. A gente tem visto nos últimos meses, até pela arrecadação do governo, a gente percebe que há um movimento amplo de recuperação da atividade econômica do país. E a perspectiva de liberar mais recursos do orçamento esse ano? Nós devemos ter uma revisão exatamente em virtude do resultado da arrecadação de novembro e, dependendo desse resultado, pode ser que tenha ou não tenha uma liberação. Durante o evento hoje foi muito discutida a questão da falta de sinergia entre os projetos de infraestrutura. Gostaria de saber se tem algum projeto para que isso seja melhorado. Olha, nós temos, na verdade, uma carteira de projetos que reflete exatamente a organização das diversas áreas do governo. Então, isso, evidentemente, que sempre poderia ser maior. Você poderia ter mais projetos, mas as nossas limitações financeiras é que não nos permitem ter uma quantidade maior de projetos para ampliar de maneira mais significativa a nossa infraestrutura. O que nós temos colocado como alternativa, exatamente, é usar o tanto mais possível a participação do setor privado. Tanto na gestão, na operação, na estruturação dos projetos, quanto no financiamento dos projetos também. A ABDIB reclamou bem que não tem gente privada suficiente para isso, que depende muito do investimento público para as obras de infraestrutura. Depende de investimento público. Como eu disse, o governo federal tem mantido, inclusive lançamos o programa Avançar, que é um programa voltado para a conclusão das obras, dentro de uma carteira que foi selecionada, olhando a relevância, a importância dos projetos e a viabilidade de conclusão, para que a gente foque os recursos públicos em coisas que vão efetivamente dar resultado para a população. Agora, isso é evidente, não é a quantidade suficiente, porque nós estamos gastando demais com previdência e menos com as outras áreas que dependem do governo. Então, quando você gasta 57% do seu orçamento só com previdência, não sobra dinheiro para as outras áreas, não sobra dinheiro para a infraestrutura, não sobra dinheiro para a educação, não sobra dinheiro para a saúde. Mas você caixa muito com folha de pagamento também, né? A folha de pagamento do governo federal é 10% do orçamento. É diferente de estados e municípios que têm folhas em torno de 50%, 60%. No governo federal, a folha dos ativos, que eu me refiro, é em torno de 10% do orçamento. Então, não é um nível elevado. E, inclusive, mesmo não sendo um nível elevado, tem sido objeto da nossa preocupação. Inclusive, fizemos o adiamento dos reajustes que estavam previstos para o ano que vem para estar em tramitação no Congresso, exatamente para conter o crescimento dessa despesa. Mas isso não é suficiente. A principal despesa do governo é a previdência, é a que mais cresce, é a que gera maior preocupação e é a despesa que vem ocupando o orçamento paulatinamente. Então, hoje é 57%, 10 anos atrás ela é menos de 50% e está crescendo. E a cada ano que se passar, ela vai ocupar mais espaço até, num limite que, evidentemente, nós não esperamos que isso aconteça, mas no limite poderia ocupar 80%, 85% do orçamento, o que seria realmente algo muito difícil de administrar.